Botequias, sua dose de cultura, com Romulo André, Cléber Bourdignon e Jesse Bandosky. Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto, meu nome é Romulo André e você está no Botequias. Junto comigo eu tenho os amigos Cléber Bourdignon. Buenas. E aí Cléber, beleza? Tudo tranquilo, e você? Tranquilo. Jesse Bandosky. E aí rapaziada, beleza? Salve. E o convidado dessa semana é o músico Guilherme Santos. E aí Guilherme, tudo bem? Fala aí Romulo, beleza? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Beleza, então daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botequias. Porque agora, agora a gente vai de música. Eu não vou mais voltar, foi tudo um sonho seu, você vai superar, amor. Deixa as coisas no lugar, sem frases de adeus, amanhã eu posso buscar amor. Vai se arrepender e vai chorar por me perder. Não adianta mais só quero a paz de te esquecer. Tudo perdeu a graça, tudo perdeu a cor. Só vejo desgraça, amor. Por favor, me perdoa, esquece tudo o que fiz. Sei que não foi muito bom, amor. Já se arrepender por me deixar, por me perder. Não adianta mais só quero a paz e te esquecer. Tchau. 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 Estamos de volta com o primeiro bloco do Botacast Aqui fazendo o nosso programa de estreia Com o nosso amigo O Guilherme Santos E o Guilherme A gente acabou de escutar agora Nessa primeira música é a Só Que Era Paz Que é a música do seu disco, né? E eu quero Fazer tua ficha corrida aqui Pra saber se é isso mesmo Se tem alguma coisa que tá faltando Se tiver tu, a gente coloca aqui depois Isso, né? Colocamos teu nome no Google e Tentamos achar aqui, vamos ver se tá tudo certo então Você é violinista, guitarrista e compositor Ponta Grossense, começou na música aos 11 anos de idade E aos 23 começou a estudar música brasileira Suas influências musicais são Tom Jobim, Baden Power e João Bosco Lançou recentemente seu primeiro álbum Intitulado Voluminho Com composições próprias e parcerias É isso mesmo? É isso aí, Guri Tá certinho Tá certinho? Isso aí Que maravilha Então eu vou fazer a primeira pergunta Se meus amigos me deixarem aqui Essa bossa é nova? Essa bossa é um pouco nova Se você for analisar bem assim Ela não O disco assim É que assim Primeiro A ideia era inicialmente gravar um disco Solo assim, violão E arranjar alguma coisa ali no piano Mais cara de bossa nova Daí a gente foi gravando e tal Comecei lá no Boró, né? E... Daí a gente foi gravando e tal Puta, mas será que não preenchemos mais? Aí colocamos tudo Puta, então foi que foi, né? Vamos aí colocar a percussão e tal Chamei o Ricardo Corrêa lá pra fazer as percussões Daí já botamos um baixo também O Atom lá gravou um baixão pra nós O Felipe também gravou baixo acústico E daí Eu tava escutando assim E... Eu achava que tava faltando ainda alguma coisa Queria um instrumento assim pra complementar Pra dar uma preenchida Eu queria assim um pianão e tal Ou... Whatever, né? E... Só que aqui PG não é tão fácil assim Arranjar Não é nada fácil, né? Pianista assim É E daí Eu em casa lá um dia de boa, né? Escutando lá as gravações e tal As pré-mixagens E daí Veio ideia Puta, acho que eu vou fazer um arranjozinho na guitarra Aqui pra ver qual é que é E daí Arranjei e ficou bacana Gostei, gravei Parti pra outra e tal E daí a guitarra assim Meio que deu uma pitadinha assim Meio rock e tal Então ele ficou um... Um negócio diferente Então dá pra dizer que a voz é um pouco nova assim Que massa, que massa Mas deixa eu te perguntar Vou fazer uma outra pergunta É... E tem a ver com o bar? A tua música ali A tua... Tem uma... Inspirou? O bar dá uma... Dá uma inspirada? Com certeza, cara E ainda mais Música brasileira, né? O Sambinha ali e tal Cerveja Uma feijoadinha Putz, isso aí é... É... Dá pra botar no Domingão ali No churras também Em casa ali Aonde for Guilherme É... Então a gente... O Botecast tem essa ideia De... De... De perguntar De indagar o nosso convidado Sobre a relação dele com o bar, né? Aham Então você além dessa questão musical Obviamente tocando na noite e tal Eu queria que você falasse um pouco mais Sobre a influência Da presença do bar Em você ser músico Na tua vida Como é que essa relação de bar Começou a frequentar? Que bares você frequenta? Que tipo de bar você frequenta? Não, bacana, bacana Então... É... Eu... Eu comecei a tocar violão, né? Como o Romulo disse ali É... Comecei aos 11 anos Comecei a aprender e tal E... Mas sempre tocava em casa E... Estudava e tal Tive alguns projetos de banda Mas nunca... Nunca foram pra frente Eu só fui Pensar mesmo em tocar na noite Já tava formado e tal Já tava trabalhando E eu vi um documentário Do Vinícius de Moraes É o nome? Vinícius Vinícius Muito bom Vinícius Meu, ali eu vi a vida dos caras Que era Vossa Nova Bar Rio de Janeiro E no caso do Vinícius Casar bastante É, também, né? E eu falei Cara That's life Papai e mamãe Eu quero isso pra mim That's life, cara E eu, putz Tava morando em Imbituva na época Lá Trabalhando no escritório de engenharia e tal Deu Nossa, cara Vamos Daí Tipo, já Aí também surgiu A ideia de começar a estudar a música brasileira Eu pensei Cara, vamos unir o útil ao agradável Vamos começar a estudar Montar um repertóriozinho E cair Aonde? Dos bar Fazer o som, né? Certeza E... E daí, cara Comecei a estudar também De volta Daí fiz Fiz umas aulas lá com o Boró também E... Daí comecei Montar um repertório e tal E... Comecei a... A... Cair nos botecos aí De PG e região E... No bar, assim, é... É bacana Você... Tipo, começa a se ambientar, assim, né? Na... Na noite e tal Você começa a ver É... Mais o lado também do músico Que tá tocando Eu já frequentava, né? Mas não como... Como... Como músico É... Não, não Como trabalhador Exatamente Como entretenimento, né? Eu sou entretenimento E... E além também Do bar, assim Da noite É... Ela dá um pouquinho A aula, assim, da baladrage Assim Do... Da ginga Do... Do som Não é aquele negócio Estudado Você não aprende Você pode estudar Então se quiser Que aquilo ali A pegada A ginga A malandrage Assim Que combina bastante Com a música brasileira Eu acho que é É o barque Das primeiras aulas Assim, com certeza Vou fazer a segunda pergunta aqui É... Né? Todas as músicas autorais próprias Aí Como é que esse processo De criação Nas letras tuas aí Eu vi Escutando uma por uma Então tem Tem histórias ali rolando, né? Isso, isso Tudo história verdadeira, assim Que eu procuro Trazer, assim Da minha vida Pro meu som Como é que você escreve? É um... É um momento de... É um momento de escrita ali Eu vou escrever É, um momento... É um momento, assim É um momento, assim É um trabalho em cima É Dá pra dizer que tem Bastante inspiração Porque Geralmente quando O meu processo de criação Geralmente é sozinho, assim Sozinho Até nas parcerias Os parceiros me mandam Uma parte deles, assim Eu foco ali No meu lance Vou lapidando E trabalhando, assim E tal Daí depois Mando pro parceiro Dá uma olhada E vejo como é que tá E tal Mas É... Referente ao processo, assim Exatamente Construtivo, né? Das composições É... Teve vezes Que já fiz a música Antes Teve vezes Que eu já fiz A letra antes Né? Já me mandaram Letra pronta Kleber Eu já peguei Uma letra do Kleber Já fiz uma música Também Já... Às vezes surge Música antes Às vezes surge Letra antes Às vezes surge Junto É... É um meio Quebra-cabeça, né? Você vai encaixando O que você tem Daí cria Alguma coisa nova E tal Mas geralmente Assim O que eu mais me sinto bem É sozinho Ali no meu quarto E mexendo nas ideias E tal Legal E... Voltando um pouquinho Lá sobre o bar E unindo com essa Com essa pergunta Do Gessé De inspiração De escrita Você é conhecido Na cidade Por... Pela paixão Por um líquido Vermelho Precioso Que não é sangue É... E que é polêmico, né? Cara Você tem uma bebida Que nego torce o nariz É... É... Eu quero que se fale Da tua relação Com o Campari, cara Com o teu cachê Você aparece nas revistas Com o drink A gente não sabe, né? Aqueles comerciais à noite Tinha uns comerciais à noite O Campari É de uma duvida, né? Olha de sacanagem, né? Ih, milionário Eu sempre tinha uma mulher De vermelho E virava pra um negócio sensual, né? Como é que foi? Eu acho que eu sou O único funcionário Voluntário, né? Estagiário voluntário Da Campari Tudo na faixa mesmo Já fiz até Videozinho Editado Botei som Atrás Meu Pago pra trabalhar E nunca Pô, não me mandaram Nem uma garrafa Até hoje Mas beleza A primeira vez Assim que eu tomei Campari Assim, acho que era Criança Assim Peguei o copo Do velho Do velho Do velho ali Olhei assim Vermelho, né? O vermelho chama muita atenção Da galera Mesmo quem sabe Tipo, já sabe o gosto Do Campari E já Não gosta Olha aquele negócio Me dá um gole Quero ver Quero ver Como é que é esse negócio E cara Primeira vez que eu tomei Esse criança Achei horrível Amargão Assim E tal Não, não, não Mas tipo, né? Tava ali marcando Assim Revelações Revelações Você tá Descobrindo ali As bebidas E tal Achei horrível Né, cara? E daí Sei lá, cara Acho que de uns Dois anos pra cá Dois, três Acho que É uns Três Eu e mais uma Piazada aí Uns brother Cara Começamos Adquirimos aí Adquirimos uma Assim Pensamos Ah, vamos Vamos ver Qual é que é Misturamos ali Um sucão Cara Maracujá, velho Fez sucesso Cara Daí não paramos mais Toda Toda semana Rola aí uma Garrafinha Pra turma Que massa Nesse primeiro bloco A gente tem um quadro Chamado Brinde ou água no chope Tem até vinhetinha Vou pedir pra soltar A vinhetinha aí Pra gente Brinde Ou água no chope Bom O que que é o brinde Ou água no chope O brinde É É É uma coisa bacana Uma coisa Que vale Apenas Ser celebrada E o água no chope É aquela coisa desagradável Que aconteceu Tá acontecendo Com você Com você Então Eu vou começar O meu Brinde Ou água no chope Essa semana Pra mim É água no chope Minha água no chope É As obras Que acontecem Na cidade Justamente Em período eleitoral Meu Deus É uma coisa Que me deixa Oportuno É oportuno Eu ando muito Pela BR E eu vejo As obras Saindo numa velocidade Enorme Isso me deixa Muito incomodado Isso pra mim É muito Água no chope Água no chope E eu Não sei por que É um porre Eu me pergunto E fico pensando nisso Pra mim Água no chope Cara Bom Eu vou pensar Do lado positivo Pra mim É um brinde Eu vou brindar Primeiramente Putz Eu tava fazendo Primeiro Eu vou ter Quest Então eu tenho Que brindar O Chuchu Aqui presente Primeiro disco Do cara E além disso Acho que nos últimos 15 dias 15, 20 dias Eu tive experiências Muito boas Aí a gente teve A oportunidade De assistir A palestra Com o Capinã Foi muito bom Teve a presença Do Terno Aqui na cidade Com uma puta Sonzeira também Banda Paulista Fazendo sucesso Assistiu o show Do Machiste Machine Que foi um puta Som Maravilha Então assim Meus últimos 15, 20 dias Aí tem sido De brinde Vamos brindar O meu Vamos oscilar Então Vamos voltar Pra desgraça O meu Água no chope É Não podia Deixar de fugir De política Mais seriamente Embora A eleição Pra prefeito Também seja Uma tristeza Mas a de vereador Consegue ser pior ainda Nossa A minha água no chope É a desgraça Da lista De vereadores Eleitos Pra pronta grossa Se você Não tá entendendo Só leia o nome Dos que são lá Que você vai Deprimir profundamente Não leia no domingo À noite Já dou uma dica Porque Corre riscos Sérios De depressão E suicídio A minha O minha água no chope É essa Que semana Que tristeza Você vê Gente que não tem A mínima ideia Envolvida com política Só por certas circunstâncias De ser reconhecido Na cidade Conhecerem de um lugar Ou de outro Então vamos lá Então o que a gente Tem que fazer Agora é só Torcer Embora muito triste E Guilherme Você participa com a gente Você tem Um brinde Ou um água no chope Tem um brindezinho Aí Né cara 2x2 Empatamos É certeza Vamos equilibrar Isso Pô Meu brinde aí Primeiro Sexta-feira Né cara Porra Maravilha Hoje tem Tem Festa e confusão Festa e confusão Festa arada Tem campare Hoje tem 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 som Né E também tem Aniversário De um brother meu Cara Queria mandar um abraço Lá pra ele O PC João Paulo Daí a festinha lá Hoje estamos Chegando lá Então hoje eu vou de brinde Maravilha Maravilha Então pra terminar Nosso primeiro bloco A gente tem O aperitivo Aperitivo O aperitivo É um trecho de música Que o convidado traz E o cara lançou O CD agora Então acho que a gente Melhor é a gente começar Com o aperitivo Com a música dele Qual o aperitivo Que tu traz pra gente Então Pô cara Vamos aí De V e My Foi uma Música minha Que eu Mandei no FUC No último que teve Não fui classificado Mas foi massa Foi bacana Vou mandar aí pra vocês Beleza Então daqui a pouco Vai escutar esse som E daqui a pouco A gente volta Com o segundo bloco Do Botacast Vamos de música 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 Eu acordei pra ver o sol naquela beira-mar de Caioá Sonhando longe eu pensei em te falar Que eu sorri quando te vi chegando lá Vi o mar Eu acordei pra ver o sol naquela beira-mar de Caioá Sonhando longe eu pensei em te falar Que eu sorri quando te vi chegando lá Vi o mar Praia mansa Mar que dança Me balança Samba Aqui é o cantar Mar que dança 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 sinfônica lá, de Roterdã. Os caras acompanham, a orquestra acompanhando o poder da viola, tipo, entende? A paixão dos caras é grande. E eles gostam não só da nossa música, como também do povo brasileiro, da nossa animação, assim, e tal, simpatia e alegria, assim, e é diferente deles, é bem diferente. E... Eu acho que, pô, dá pra... Tipo, pelo que eu vi, assim, né? Não sei se foi mais o meu rolê, mas eu arriscava dizer, tipo, que... Tipo, depois deles mesmo o que eles mais gostam são os brasileiros. Sério, sério. Lá boa, lá boa. Muito massa. E aquela música, uma música que você traduziu, foi pro francês? Foi pro francês, na verdade... Foi inspirada na viagem, ou... Não, até não. Na verdade, assim, é... É, um pouco sim, cara, porque eu vi que a música brasileira, assim, vi com meus próprios olhos, né? Daí não foi só escutava. Ah, faz o céu lá fora e tal. A música brasileira a turma gosta mesmo, cara. É... É nítido, assim, mesmo. E eu pensei, pô, por que não, né? Traduzir uma música, comecei a... Tipo, alguns artistas também que eu admiro bastante, assim, os caras já fazem versão também inglesa e tal, e tal, e mandam... Mandam ver, né, cara? E... Francês também é uma língua que eu gosto bastante, já achava bonito, comecei a estudar aí já, esse ano também. E tem um amigo meu que... Que o cara manda bem, assim, já morou um tempinho na França lá e tal, que é o Paulo Vergara, e ele que fez a adaptação. A letra já era minha, na verdade, da Conselho ali, né? Daí ele adaptou pro francês. Na verdade, essa foi a segunda que ele fez. Ele fez uma antes que ele... Nossa, essa ele traduziu ao pé da letra, cara. Foi muito massa. E daí... Daí a gente fez uma troca, assim, na verdade. dele... Ô, cara, eu tava precisando gravar um negócio e tal, não rola? Colar na tua aí pra gente gravar? Deu, pô, certeza. Dele, quanto você vai me cobrar? Ah, cobro mais uma música aí pra vocês, tá susto. Tá susto. Porque a que ele tinha... Tinha traduzido, não ia pro disco. Deu, cara, mas vamos aí que vai pro disco aí, né, e tal, já pra botar de bônus. Daí deu certo, cara. Inclusive, eu tô com uma agenda que ele me deu aqui. Ah, é? Tô anotando aqui. E ele já traduziu o poema, meu, pra vocês. É, não, meu. O cara, manda bem, é massa. Certeza. No meu caso, pode ser horrível que seja, né? Rio francês, putz. Ô, meu. Um abraço lá pro Paulo. Então, aproveitando a deixa aí, né, tua voz, ela tem uma voz, assim, com toda a inspiração do João Gilberto, é isso mesmo? É, cara, é mais inspirado, assim, né? É, mais boa. Os caras, tipo, cantar meio manso, assim, né? João, o Tom, assim, até tocava, mas, assim, os caras também não eram aquela afinação, os caras não eram cantor, né? Os caras eram, tipo, é... E tem algum cuidado com a voz? Prepara a voz? Cara, ainda não me liguei. Nessa época de renite, poeira, tá todo mundo... Com esse tempo maluco da cidade aqui, meu, meu. Como é que é a voz, cara? Preciso me ligar mais nessas coisas, porque eu ainda não tenho cuidado nenhum, assim, cara. Eu lembro de um FUC, que você ia tocar, e você não tocou por causa da voz, não foi? Esse foi o Paulo. Foi o Paulo. Foi o Paulo, exatamente. Eu tinha confundido, eu pensava que a letra era dele, e você ia defender a letra. Não, 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 era ele. Até eu falei pro Gessé, eu tava de suplente... Não, 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 daí eu não entrei. Foi você que deu um passeio com o de madrugado e tal. Na verdade, eu não entrei. Se ele tivesse desistido antes, daí eu desse tempo, me avisaram, e daí eu teria entrado, mas daí eu acho que ele desistiu no dia, assim, e tal, daí eu acho que eu não entrei. Não, acho que eu não entrei, não. Não, não entrei. Não me chamaram. É, não me chamaram, velho. Ai, que maravilha. Guilherme, você já tocou em bandas e tudo mais na cidade também, já, né? Cara, já toquei. Já tocou, né? E eu quero fazer uma pergunta pra ti. Na carreira solo, qual é o lado bom e o lado ruim da carreira solo? Então, é, toquei nas trades, né, cara? Queria mandar um abraço lá pros parceiros lá. Então, cara, o lado, o lado bom é que, tipo, por exemplo, o disco que eu gravei, eu compus as músicas também, eu arranjei, eu mixei, eu produzi também, né? Eu deixei do jeito que eu quis, entende? Sem ninguém me falar um ah, entende? Isso é bom, se você tiver um empenho, assim, se você for um cara dedicado, isso é bom, é bacana. A parte ruim é que o trabalho fica tudo pra você, né? E o custo também disso, custo da, por exemplo, se eu fosse, se a gente fosse gravar, se a gente fosse gravar um CD numa banda, né, o custo dividiria entre todos os integrantes. Agora, eu banquei tudo, né? Então, puta, não carece. é muito caro, muito caro gravar um disco. Cara, eu gastei aí, uns 10, 12, no total, assim, isso que eu fiz bastante coisa, né? Mas é por aí, e vou gastar mais. Cara, e eu tenho uma curiosidade agora, me lembrei até que eu tinha que fazer essa pergunta pra você, como é que é o processo pra você disponibilizar aí no Spotify? Então, eu contratei uma distribuidora, eu, primeiro, você tem que ter já a gravação, essa parte, você já tem que ter, a gravação já profissional, pronto, assim, né? Daí, também, você tem que agilizar um código, que é o código ISRC, que é o código, que é tipo um, como se fosse um código de base, de identificação de cada fonograma, cada gravação. Pra você gerar esse código, você tem que se cadastrar também, você tem que se associar a uma, eu me associei, por exemplo, Associação Brasileira de Música e Art, Abramos, que ela daí te fornece um, você faz um cadastro de produtor lá, produtor fonográfico, eles te fornecem um programa, um software, que no computador mesmo, você gera esses códigos, pra daí, a hora que você for distribuir, né? Eu contratei, por exemplo, a OneRPM, fui lá e tal, no site deles, tudo online, daí você dá o código, manda a gravação, pra eles lá e tal, mas é a distribuidora, essa, contratada por mim, que bota, Spotify, iTunes, Apple Music, tudo mais, até, por exemplo, eles distribuíram no YouTube, assim, eles colocaram a minha música no banco de dados do YouTube, se alguém colocar um vídeo com a minha música, ele vai identificar, por exemplo, ele vai, é o Content ID, que eles chamam, ele vai avisar, por exemplo, você colocou um vídeo lá com a minha música, daí o YouTube vai falar, ó Romulo, esse vídeo aqui tem a música do Guilherme, essa música aqui e tal, daí ele fala, ó, se você quiser deixar o vídeo aí, pode deixar aí, a gente vai pôr um anúncio, e o anúncio vai, a grana vai pro Guilherme, entende? Ah, entendi, entendi, É meio automático, então você não precisa chegar com você, falar ou você deixa, automático. Bom, que massa. Massa, né? Massa. Louco. Bom, a gente tá terminando agora esse segundo bloco, a gente vai tá com mais um aperitivo aí, com o Guilherme, e qual aperitivo que tu vai dar pra gente agora, trazer pra gente? É, pô, vamos de Espere Veraz aí. Espere Veraz? isso aí. Então, isso aí, aperitivo vai ser Espere Veraz, e daqui a pouco a gente volta acontecer o bloco do Botacast, porque agora, vamos de música. Vou partir, pro lado de lá, deixe-me voar, deixe-me voar, voar, sei que não sou só aquilo lá, que ficou pra minha gente chorar, rezar e enterrar, e depois acabou. demorando. Vem, engano, seu camarada, tem mais por aqui, ainda só começou. Vou ficar num bom lugar Até chegar Na vez de voltar Já não sei quem vai me acompanhar Eu estou pronto pra melhorar Muita coisa aprendi Mas eu sei que tem mais Mas para mim, pra você Lá fora daqui Então espere e verás Espere e verás Espere e verás Espere e verás Voltamos com o terceiro bloco Do Botacast Estamos trazendo aqui o nosso amigo Guilherme Santos Para fazer uma entrevista Bem bacana que está rolando aqui E nesse terceiro bloco Eu vou deixar palavras iniciais Com o meu amigo Jessé Então Guilherme Santos Volume 1 Eu fico com a impressão Que vem o volume 2 É isso? Vem, com certeza Vem, vem, vem Já tem ideia, projeto? Cara, já tem todas as músicas Já tem todas Só falta começar Falta Só falta não O próximo passo vai ser começar a arranjar cada uma delas Para pôr mais instrumentos e tal Só que nesse volume 1 Eu já aprendi um pouco do caminho das pedras Assim, já Já aprendi, né? Uma boa parte Assim Então algumas coisinhas que eu não fiz nesse primeiro Eu vou me dedicar melhor nesse segundo Que é tipo Pensar num projeto assim Como um todo Assim, num trabalho e tal É, organizar A sequência É, a sequência Tanto que esse ficou um volume 1 Assim, porque eu não conseguia achar Um conceito, assim Até, tipo Eu estava querendo escolher o nome de alguma das músicas E tal Mas ali não tinha nenhuma música, assim Que fosse tema de um disco e tal Aí ficou o volume 1 Mas eu acho que o próximo talvez já Já seja mais encaminhado E esse CD físico aí vai vir, né? Vai vir, cara É, eu estou finalizando aí A arte e essas coisas Porque é outra coisa, né? O lance de você fazer sozinho Cara, aprendi bastante coisa Aprendi a... Primeiro, produzir um disco, assim Aprendi a mixar Tipo Não, não soa Oh! Caboclo, né? Mas se já Já Peleia um pouquinho Você já vai pegando um pouco as mães Aprendi Um pouco de design Assim, gráfico e tal O basicão Porque Agora eu mesmo Estou finalizando a arte do disco Para mandar para Para gráfica e tal É... E até quando sai? Tem ideia? Tem visão? Cara, ainda não, cara Mas acho que vai Um mês Um mês e meio Até o final do ano Até esse ano vai rolar Junto com o show de lançamento Tipo Vai estar Lá no show de lançamento Vai estar lá Concertando E toda a produção Tudo isso É uma galera de fora É uma galera daqui Tipo Eu sei que o Balta Fez umas fotos para você Isso Cara, a maioria Turma daqui Turma daqui Por exemplo Comecei a gravar lá no Boró e tal Daí Surgiu a ideia de incrementar mais Daí já chamei o Ricardo Correia Que Fez as percussões Daí o Atom Galera também Fez o baixo Daí o Balta Gravou Gravou flauta também Além de fazer as fotos Além de fazer fotos E esse lance da produção Tudo mais A galera daqui é É firmeza Não, é muito massa Muito massa É muito bom Só parceiro Puts Eu me dei bem Assim, cara E Pô Massa ver A galera assim Ajudando também Os amigos Assim e tal Muito massa Muito massa Como é que você vai fazer Você disse que vai No lançamento Do CD Num show Do lançamento Mas depois disso Como é que você vai Vai trabalhar Na questão de se apresentar Porque você já se apresenta Normalmente Nas casas aí Você vai tocar Só o teu show Daí você vai fazer Vai dar um tempo De tocar outras De outras formas Vai vender o teu show Vai procurar Fazer só ele É, cara Então, é A ideia Mais é focar Assim No lado autoral Fazer Investir mais Nas minhas músicas E tal Claro Vou tocar cover Também Se for tocar Só o disco Ele dá meia hora Vai ter cover Com certeza As músicas Que eu gosto Sempre estão No repertório Mas eu quero Dar prioridade Pro autoral Tipo Show do Guilherme Santos Ah não Vai rolar o som Do Guilherme Santos Vai rolar as músicas Do volume 1 E tal É Mais Prender pra esse lado Sim Porque eu acho Que é aí Que o compositor Começa a ter mais valor Sim, claro Eu só tinha dúvida Se você Ia mesclar Vou mesclar Com os covers E vai estar com a banda Vai estar com a banda Tocando Cara As últimas vezes Que eu toquei Foi mais com banda Show solo No violão Foi faz tempo Até que não faço Até nem lembro Até a última vez Tem bastante coisa Talvez tenha sido No fono Ali Tipo Talvez Porque no disco Dá pra escutar tudo Vários instrumentos Então Daí no show De lançamento Daí vai ter banda Banda grande Pra nós tocar Os arranjos do disco Legal Eu já chamei Vai ser eu E mais cinco Cabeça Já tá montada Daí vai ter Percussão Guitarra Baixo Flauta Bateria Vai ter até bateria Na verdade no disco Não tem bateria Mas no show vai ter Porque bateria Daí já faz Tipo umas duas Três percussão Juntas É verdade Mas E daí É Também Depende né Dos trabalhos Que surgirem Às vezes É Surgem Vai fazer um show solo Faz solo Lá Daí também Toca vários cores E tal Toca o disco Também E vai depender Do que contrata né É Exatamente Exatamente Isso mesmo Isso mesmo E Guilherme Tu tá conseguindo É Tu só tem a sua ocupação Como músico Ter um Esse é o dilema Ou você trabalha de verdade E trabalha E tal né A pergunta né Faz artes né Você é professor Mas não trabalha Não trabalha né Escreve mas não trabalha Você responde muito isso né Cleber Faz uma poesia pra nós Mas não se trabalha Porque eu pesquisei Você É formado em engenharia? Isso Sou engenheiro civil Engenheiro civil? Isso Isso Atua 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 Lido com projeto Acompanho obra Tudo serviço aí de engenheiro Aqui já é morre É E putz Vivo daí Na verdade A música Até agora Arredeu hein Uns cachezinhos assim Mas Ainda não dá pra Aqui na cidade é bem Aí não tá dando E assim Eu até assim Diminui um pouco assim A noite Ultimamente Agora até tô Um tempo aí Sem tocar Pra Pra Turma guardar Aí né Puxou do lançamento Fazer uma divulga massa E tal É Exatamente Criar Criar um lance assim né Criar uma saudadezinha na galera Mas É Tipo Não Logo passando O show do lançamento Vamos voltar Tocando Dinha aí também Mas O sustento mesmo Vem da engenharia Vem da engenharia Isso Isso Tava vendo né Eu quero que Antes de a gente terminar esse bloco Eu queria Que tu Falasse pra mim Uma frase que eu vi Por aí Por aí É O sofrimento é o intervalo Entre duas felicidades Ah É isso aí Vinicius É E é uma frase que tem No teu perfil No facebook né Isso E eu queria que tu Por que essa frase Cara Essa frase Pô Acho que quando eu coloquei Essa Essa Citação lá Tava meio down Né É tipo Pô Primeiro Vinicius né Cara Pô É Mestre né Cara Acho o Cara Manda muito bem Com as palavras Assim É Isso aí Cara Combinou assim Também com as coisas Que eu tava lendo Assim É Meio É Lance tal Assim Meio budista E tal Que é Que o lance é passageiro Né Tudo Já tu vai fazer a letra Nesse período Já tu já vinha a letra Tem letra Naquele tempo Que tu Tem Pegou agora Tem 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 No disco Nesse disco Sim Tem bastante coisa Assim Nesse período Aham Tipo Dois mil E Dois mil e doze Assim Pra frente E pra escolher as músicas Do disco Como é que foi Deve ter Quantas músicas Assim Nossa Quero meio Quero me apresentar Com essas aqui É Foi uma briga feia Cara Tior que não Cara Se eu falar Que foi meio Na louca Assim cara Eu Botei uma lista Assim Vamos escolher Eu até Acho que isso aí Eu devia ter pensado Melhor Assim Entende Isso foi meio Assim Tipo Ah vou aqui Gravar essa Essa E tal Foi Meio no embalo Assim Não teve Eu acho que Daí no próximo Vai ter já um Como eu disse né Anteriormente Vai ter mais um Vou gastar mais tempo Pensando nisso Porque você não tinha A questão do Do conceito ali Exato Eu queria gravar Deixar Porque eu sempre Gravava em casa Assim Isso aí faz tempo Já que eu faço Gravar em casa Demo 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 Sempre tava fazendo Daí Queria Deixar as músicas Assim Bem gravadinhas E tal Pra começar a mostrar O trabalho Ah demais Eu vi também Você gravou Um videoclipe né Lá na Ali na estrada do Taiacoca Ali nas torres Eu achei bem massa É Música Conselho É isso aí Conselho Quem é a equipe Que você contatou Que mexe Ou é você Que mexe No perfil De músico Nesse caso Não cara Nas redes sociais É eu mesmo Ali Que tô batalhando Tu tá batalhando Exatamente Todos os perfis Ali É tipo Perfil pessoal No facebook Sou eu também Página no facebook Que eu criei Agora criei um twitter Tamo lá Ah É Agora eu tô Instagram também Soundcloud Canal no youtube Isso é tudo Eu que tô administrando Tô Agora padronizando Todos eles Assim Deixando Os trinks Porque Exatamente E Quem conhece Por um canal Daí já vai vendo Os outros Ali também Daí já conhece Um outro lado Do trabalho E tal E tudo mais É isso aí Nesse terceiro bloco A gente tem um quadro E foi A gente tava numa dúvida De como é que ia ser O nome dele Porque É uma pergunta Tanto quanto Inconveniente Inconveniente Com os transgredores Com os transgredores A gente tava pensando Como é que era Era a pergunta Inconveniente Do Kleber Mas por que Eu não sei Mas a gente pensou Em Pergunta de bêbado No bar sempre tem Final de noite Tem aquele cara Que já bebeu demais E ele sempre solta Aquela pérola ali Que deixa todo mundo Meio desconcertado Tem até uma vinheta Que o programa fez Que é o Pergunta de bêbado Então solta a vinheta Do Pergunta de bêbado E quem vai fazer a pergunta Eu não sei Vamos decidir aqui agora Beleza Solta a vinheta Pergunta de bêbado Pô eu acho que É eu né Eu né Eu sou a melhor pessoa Então eu vou fazer a pergunta Por que chuchu? Eu fiquei imaginando Milhões de coisas Na verdade Por que Guilherme Santos? Por que Guilherme Santos? Guilherme Santos é meu nome Essa pergunta Acabei de mudar Por que Guilherme Santos? Chuchu Pô Guilherme Santos Da mãe né Essa coisa Você te deu no nascimento Essas coisas Essas burocracias Pessoa nascer né Então porra Olha Acho que tem Eu nem sabia Que era todo São ajudou Cara Se desumou A gente pegou A gente pegou A gente pegou a do mesmo Filha da mãe Cara Não quer responder Não 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 Cara Isso meu Putz Acho que tinha ali Antes dos 15 anos Molecada né Cara Tinha uns brother Zoeiro Demais assim Cara E daí Acho que um dia Nós no busão Cara Falei pra aula Assim cara Meu brother me olhou Assim Falou Cara Você parece um chupacabra Falei meu Deus Cara Você tá ali Me de cadeira Cala a boca Nossa velho igualzinho Daí o brother do lado Meu Deus cara Igual Igual Cara Os caras começaram a falar Pra galera E chupacabra Falei meu Deus cara Me fudir Me ferrei Me ferrei Daí eu cheguei pro brother Cara Pare de queimar o filme Eu entrei no colégio novo Ali Falei meu Deus cara Pare com isso Não não Vou amenizar Vou amenizar Daí veio com essa Chuchu 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 Fica mais É verdade E daí Mais um de brinde Mais um apelido De brinde E é isso Nossa Coisa nada Como é que vai saber Como é que você Não tem a ver com a planta É impressionante Todo mundo fez isso Eu podia julgar o miguelzinho Não apresentei um ali Má qualidade Exato Vai se preparando Pra quando tiver no Faustão Inventar uma outra coisa Pra gente dizer Mentiroso É certeza Inventou na hora Inventou na hora Ou Falar cada vez Falar um Fazer uma coisa diferente Falar uma história O Terno faz isso O Terno lá Porque eles inventam Várias respostas Aleatórias Por causa do nome Que todo mundo pergunta Sempre isso Terminando agora Esse nosso terceiro bloco A gente vai De mais um aperitivo Que o Guilherme Vai trazer pra gente Qual é o aperitivo Que você vai Mostrar pra gente Aí Guilherme Cara Eu vou tocar Samba pro Jão Samba pro Jão Isso Qual a respiração Eu vou perguntar Pô Esse é O meu brother O Joãozinho ali Meu grande parça Também ele tem Umas parcerias No disco Só que era paz A gente fez a letra junto E Pô O João Cara Cara A gente se conheceu Velho No outro dia Nós já tava tomando Uma Tocando viola Fazendo música Dando risada Falando merda Cara Ultra parça E daí Eu tava lá em Curitiba Assim E comecei a montar ali Nessa aí Surgiu antes a música Comecei a tocar ali Montar os acordezinhos E tal Fiz a música antes Até a harmonia Melodia e tal E não tinha letra Eu não tinha Eu tava trocando ideia Com o brother Assim E o cara tava meio Tristão ali Tava meio na bad Assim Entre duas felicidades É Exato Essa Essa vibe E daí Acho que nós tava trocando ideia Na net Caraca Vamos dormir Um dia Lazareto Não sei o que E o cara Acho que vou fazer o seu Pro brother Ali né Ficar ali de boas E tal E foi isso Daí no outro dia Mandei pro cara Olha aí Fiz aí um som Zerou O cara Chorou E eternizou Agora né É Então E essa aqui Pô Daí lá no rolê Na Holanda Conheci também Quando eu dei a canjinha Lá no No bar Lá no Na plateia Tinha o Tava o Fred lá Fred E ele tem um programa De música brasileira Lá na Holanda Programa de rádio E daí ali Ele flagrou o som E tal Daí já Achou na No facebook E tal Já ficamos amigos E daí pô Com o disco lançado Já mandei pro cara lá E daí Tocou lá na Holanda Tocou o Samba Pajão Olha aí É Muito massa Muito massa É isso aí Você aí que está ouvindo a gente na Holanda É Nesse exato momento Samba Pujão E daqui a pouco a gente volta Pro último bloco do Botacast Porque agora Vamos de música Ó meu amigo Bola pra frente Bola pra frente Que essa zica vá Fá Sim A vida é boa E você sabe bem Você não precisa esperar ninguém A vida é uma peça de teatro Pra você atuar E pular E dançar E cantar E sambar E chorar E amar Ó meu amigo Cê não fique assim Bola pra frente Bola pra frente De teatro Pra você atuar E pular E dançar E cantar E sambar E chorar E amar Estamos de volta Com o quarto bloco E último Do Botacast Aqui do nosso primeiro programa A gente está muito feliz Aqui de Estar gravando isso aqui Com o nosso amigo Guilherme Santos É uma honra A gente está fazendo isso aqui Eu que agradeço Muito massa Né E Nesse último bloco A gente tem A Saideira O que é a Saideira A Saideira é uma dica Né De livro De música De aplicativo De filme De o que você Tá afim de passar Pra outra pessoa Né Uma dica aí Uma dica cultural E tudo mais Então eu vou começar Aqui com Jessé Jessé James Por favor Jessé Jessé James Tem que contar essa história Vai ficar Pra um outro É Vai ficar Pra um outro Pra um outro programa Vale o programa inteiro Maravilhoso Sério? Nossa Então Jessé Fala pra gente aí Minha dica de verão É o último disco Do Terno Um disco Melhor do que parece Né O último disco Do trio Paulista Que teve aqui em PG Tocando no Fono E foi uma puta sonzeira Então assim Pra quem não conhece Os caras Esse último disco Eu acho que é um É um bom momento Pra conhecer a música Dos caras Que é muito interessante E essa é a minha dica Escutem lá Tem um clipezinho Muito legal Da música Culpa Os caras são especialistas Em clipe Então fica aí A dica Minha dica de verão É o Descruter Cléber Bem a minha dica Cara É pra eu Quero agradecer Os brothers aqui O Romulo Isso aí O Jessé O Guilherme Que teve paciência Porque tava amarrado Pra sair do programa E mandava mensagem Pra ele Vai Vai Ele sempre Solícito ali Obrigado Valeu vocês A minha A minha saideira É um livro chamado Os bares morrem Na quarta-feira É um livro Do Paulo Mendes Campos Cronista E poeta brasileiro Morto em 91 É uma coletânea De crônicas Sobre o ambiente Do bar E até interessante Que sobre Você tá aqui Esse tema de Bossa Nova Música brasileira Ele fala muito Das ligações Dos bares Que tinham No Rio de Janeiro De 45 Até Metade dos anos 70 Ele fala Quem se reunia Os movimentos Que surgiram E também fala Da rotina do bar Tipos de bêbado Tipos Todos os assuntos Que você tem Numa mesa de bar Ele divide em capítulos De mulher Religião Tudo que você imaginar Que passar por ele Ele faz E de uma maneira Muito bem escrita O Paulo Mendes Campos Um dos maiores escritores Que a gente já teve O livro de 1980 E E tá disponível Já Dei uma pesquisada Tem PDF Mas é meio ruim ler Mas tem EPUB Pra baixar também Pro iPad Tem várias Várias extensões E no Estante virtual Você procura lá Acha ali por 3, 4 reais Se marcar o O carreto É mais caro Que o livro Ou nos temos Aquele ponto Agora eu já achei também Já achou Mas é Essa aí Minha saideira Bem sugestiva Primeiro programa nosso É Um livro certeiro Bom A minha Minha saideira É o Novo disco Que o Tom Zé Vai lançar agora Vai ser o Canções Eróticas De Ninar O que o Tom Zé Tá fazendo agora Nos seus 80 anos Que ele tá fazendo Esse ano Então o Tom Zé É um cara que eu gosto Pra caramba As letras As harmonias dele Como ele Como ele Vê a vida E vê a música Eu sou um grande Apaixonado por ele Então Eu recomendo Esse disco Que vai ser Vai ter um show Agora De lançamento dele Né E depois ele vai Disponibilizar na internet Todas as músicas Desse álbum Então Diz tudo Canções Eróticas De Ninar Você O tema vai ser Erótico Né E ele falou Que vai ser bem Sobre adolescência Sobre toda essa visão Que tem Né Erotizada Sexualidade Nessa fase Então eu imagino O que vai vir por aí É a cara do Tom Zé É a cara do Tom Zé E aos 80 anos Fazendo música Fazendo coisa nova Lançando novidade E isso é É primordial E isso é incrível Então a minha dica Vai ser Esse disco Que o Tom Zé Tá lançando Esse ano ainda E Guilherme Eu Se eu fosse você Eu ia falar do disco Então é isso aí É isso aí Eu vou Me dei o peixe Vou aceitar a sugestão Né Aproveitar aí Que eu tô no trabalho De divulgação do disco Então a minha saideira Cara Vou deixar o convite aí Pra todos os ouvintes Do Botecast Pra escutar meu primeiro Meu primeiro álbum lá Né cara Primeiro Meu trabalho de estreia Guilherme Santos Volume 1 Tá Spotify Tá no Apple Music iTunes Youtube Tá Tá espalhado aí na net Tem um site também É Tem um site também Esqueci de falar Cara É Quando a gente tava Falando das redes sociais Também Guilhermesantos.art.br Tem lá Foto Vídeo Lá Daí tá todo o trabalho reunido Né Tem contato Tem Tem até um encarte Com as letras cifradas Assim e tal É Então fica o convite Lá pra galera Digita lá Guilherme Santos Volume 1 Aparece lá Um tchau Massa Óculos escuros Tocando violão Tocando violão É isso aí Valeu 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 E queria agradecer também Aí o convite Dos meus parceiros Aí cara Muito obrigado Uma honra Cara Participar do primeiro Botecast É uma coisa que a gente queria fazer Faz tempo Nas nossas conversas Os sábados Regados Muita curiosidade A ideia que saiu da garrafa Tiramos a ideia da garrafa E tá aqui hoje E tá aqui rolando Muito massa Bem massa Parabéns A gente Tá acabando o programa agora E A gente queria agradecer Eu queria agradecer Né Ao nosso técnico de som Né E produtor O João Guilherme Que tá fazendo com a gente Essa aventura aqui E também é o curso De jornalismo Da UEPG Que cedeu o espaço Pra gente poder gravar Esse primeiro programa E a gente espera também Que você ouça Os próximos programas Né Que Compartilhe Diga pra mamãe Pro papai Pra todo mundo Ouça Compartilhe Ou compartilhe Sem ouvir Também Não tem problema nenhum Mas de preferência ouça É De preferência isso Dê sua opinião Dicas de convidados De repente a gente Né Vai pegar Perguntas também Se vocês quiserem fazer A gente vai fazer Trazer um convidado Vamos falar Realmente quem vai trazer E a pessoa Quer fazer uma pergunta Aquela pergunta de bêbado lá Pode ser sua Né Se você tem uma curiosidade Pode ser sua Antes de terminar o programa Eu quero fazer uma pergunta Pra você Guilherme Manda lá É Pra terminar esse programa Um bom bar Ele tem que ter Boa música Boa bebida Boa comida Ou boas pessoas Puta Acho que tudo isso Né cara Acho que tudo Um pouco de tudo Isso aí Eu acho que O bar Vai ter uma Cada bar Vai ter uma mescla Disso né cara Uma porcentagem Não Esse aqui tem um pouco mais disso Um pouco mais disso E tal Mas é É tudo isso Mas se fosse escolher um Assim Tem que ter uma boa música Né Poxa Essencial Eu acho que Poxa Até Até no supermercado Tem música Pra turma Pertar mais É É obrigação do bar Ter uma boa música Tem que ter som zero É isso aí Queria agradecer os meus amigos Queria agradecer você Guilherme Valeu galera Um abração aí Agradecer aí Os parceiros Kleber Jessé E o Romulo É E é isso aí Valeu Um abraço E a gente vai terminando aqui O nosso primeiro Botacast Falando somente uma coisa pra vocês Volte sempre E vamos ficar com música Beleza Tchau tchau galera Até o próximo programa Eu fiz um samba pra você Você vai gostar Você não precisa entender Só larga tudo e vem sambar E vem sambar E vem sambar Larga tudo e vem sambar Você sambando é a melhor Do meu Brasil Te faço um samba e tu me esnoba Onde é que já se viu Que já se viu Que já se viu Que já se viu Onde é que já se viu É toda tua minha atenção Mas você não tá nem aí pra mim não Não tá nem aí pra mim não Tchau 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 Botequés, sua dose de cultura. Com Romulo André, Cléber Bourdignon e Jessé Bandosky. Botequés